Nos dias 6 a 11 de março, a UFPR recebeu a 16ª Escola de Verão Jorge Andrés Vieca de Óptica Quântica e Não Linear. O evento foi organizado pelo projeto de extensão UFPR Óptica Student Chapter, em parceria com o CEPOV, Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica, e o Setor de Exatas da Universidade. Entre palestras, seminários, minicursos, mesa redonda e visita aos laboratórios da UFPR, a Escola de Verão promoveu a interação entre estudantes e pesquisadores da área de óptica não linear e da óptica quântica. O evento marcou a primeira passagem da escola pelo sul do Brasil, e contou com a presença de importantes professores e pesquisadores da área. Para o orientador e coordenador do Student Chapter, o projeto é uma oportunidade de integrar a comunidade óptica. A nossa ideia é fortalecer a comunidade de óptica na região, promovendo eventos, divulgando a ciência através de eventos científicos e também através das redes sociais. E esse é um desses eventos, onde a gente traz pesquisadores para dar minicursos, palestras, os estudantes virem para cá para interagir com essa ideia de divulgar, promover e fortalecer a comunidade de óptica. E é através da promoção de atividades e eventos que o UFPR Student Chapter atinge seu objetivo, promover um ambiente de contato entre alunos e professores, divulgando a área de óptica também para o público externo. A retomada da Escola de Verão Jorge Andrés Vieca é também uma oportunidade de introduzir aos participantes as diferentes temáticas da área da óptica, com a troca de experiência e conhecimento entre os estudiosos. Eu acho que para a área de óptica não linear e óptica quântica é importante haver esse tipo de evento porque mostra para os estudantes a variedade de temas que nós temos nessas áreas dentro do Brasil e sempre tem algum visitante estrangeiro que traz também experiências diferentes. De modo que a decisão daqui do Student Chapter aqui de fazer essa reunião, apesar de não estarmos nas condições ideais de financiamento, eu acho que foi uma decisão muito acertada, muito importante. Eu já elogiei eles bastante aí.